Valeu rapaziada, MC Lão Chapaquente, Média 2018 pra todos meus fãs aí, ó, que tava com saudade de um Média Pesadão, vou cantar essa daqui pra vocês, valeu, Média Pesadão 2018, MC Lão Chapaquente, tamo junto. Vim de dentro da favela onde a bala come, Valentão é executado, queria fazer seu nome, se mexer com algum de nós, aí nós corresponde, nós odeia talarico e não tem medo de homens. Lá na pracinha só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade e falcão, só peço a paz, saúde e muita proteção, e lá de cima Deus já deu a salvação, só peço a paz, saúde e muita proteção, E daqui pra frente não dou falha na missão, só peço a paz, saúde e muita proteção, vai segurando que a nova MC Lão Chapaquente, Média 2018 pra todos meus fãs aí, ó, que tava com saudade de um Média Pesadão, vou cantar essa daqui pra vocês, valeu, Média Pesadão Vim de dentro da favela onde a bala come, Valentão é executado, queria fazer seu nome, se mexer com algum de nós, aí nós corresponde, nós odeia talarico e não tem medo de homens. Lá na pracinha só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade e falcão, só peço a paz, saúde e muita proteção, e lá de cima Deus já deu a salvação, só peço a paz, saúde e muita proteção, e daqui pra frente não dou falha na missão, só peço a paz, saúde e muita proteção, vai segurando que a nova MC...